E aí Galera, aqui iniciando minha jogatina de hoje Pra quem não sabe, eu estou jogando aqui Diablo 3 No Xbox Series S e estou no Ato 3 Entendeu? Eu já fiz algumas coisas do Ato 3 aí Ah, preciso comprar umas poções Então, vamos jogar aqui Espera aí, vamos no cara que vende as poções Agora aos poucos estou começando Não é aqui, eu ia falar, estou começando a decorar onde ficam os lugares Mas ainda é nessa casinha aqui Boa tarde Não é esse cara aqui não, espera aí Não, o cara da poção Ah, esse cara, deixa eu ver minhas armas Como é que estão, durabilidade 27 Eu não sou aquele jogador que você fala Nossa, ô jogador, entendeu? Mas... Como que era pra reparar mesmo? Vamos dar uma reparada no meio das coisas Algo Talvez Algo 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 O que era esse carinha aqui que vende a pôr? É esse carinha aqui mesmo. Ah, vamos vender isso aqui. Será que é melhor que a minha? Isso aqui que eu achei. Tem um cara que identifica as coisas aqui, esse cara aqui, ó. Nossa, esse anel ruim, meu. Vou vender essa porcaria aqui. Isso aqui que eu não presta, tudo que não presta. Isso, por exemplo, não presta. Então, esse é bom. Vamos guardar essa pedra aqui no meu baú, galera. Ah, já dá pra usar o cubo pra fazer uma pedrinha dessa aqui, ó. Eu tenho o cubo orádrico que eu consegui. No fim do ato 2, eu nem lembro mais, acho que foi isso. Ó, eu consegui uma pedrona. E aí, tá vendo? Uma pedrona dessa aqui. Isso aqui é pra pôr um engaço, um engaço de arma. Olha, já tem duas delas. Deixa eu ver o que mais me dá pra fazer aqui. O que é esse danelo? Aumenta a minha taxa de ataque. Tem a dano reduzida em dois. Nossa, tudo coisa... Também vai para os cobres. Aumenta um pouquinho de vigor. É, tá mais organizado agora. O que é que dá pra fazer... O que é que essa poção tá fazendo aqui? Beleza, agora vamos vender tudo isso aqui. Aí, agora eu vou transferir o ouro que eu tenho pro meu... No meu barril. Ah, eu tenho que comprar porção. Vamos comprar porção de vida. Beleza, galera. E esse rumbi aqui, hein. Ah, dá para fazer um super rubi aqui, ó. Ó, isso aqui é para pôr em gases de arma que nem essa aqui, ó. Isso aqui já está cheio, né? Beleza, galera. Então... Ah, eu abri um portal. Aqui, ó. Só que eu acho que eu vou explorando porque eu acho que eu deixei passar outros portais, entendeu? Só espero que não estejam os monstros de novo, mas não está. Porque eu já matei tudo aqui e não quero matar de novo, entendeu? Estamos explorando essa floresta. Olha, até sobrou uns... Esse aqui a gente é matado. Já matei tudo aqui. Já não vou pegar não. É um labirinto, né? É um labirinto, né? Então... É um labirinto, né? É um labirinto, né? Então... É um labirinto já passar... É meio, bom. É né? Vamos só dar uma geralzinha para ver se eu não perdi, se eu não passo a nada. Está vendo esse jogo? Para quem não conhece, ele é no estilo do Diablo 2, do Diablo 1 dos anos 2000, que era assim, era 2D, né? Hoje tem as canções e os computadores têm potência de fazer negócio em 3D, só que é feito propositalmente, nesse estilo. Um pergãozinho do Portal da Cidade. Mas o gráfico é muito legal, eu gosto. Aqui eu já passei tudo... Aqui? Aqui tem coisa para cá, ó. Um dos recursos legais dos consoles da nova geração, né? Que é o Playstation 5, Xbox Series X e S, é que eles têm o... Por eles terem SSD, eles... O carregamento é quase instantâneo dos jogos. Eles têm um recurso... Ó, aqui eu não explorei. Eles têm um recurso... E... Você continua exatamente de onde você parou. Eu não preciso usar o menu de salvamento que eu gosto para salvar, né? A vantagem é que a vantagem é isso mesmo. Grave. Espera aí. Tem um demoninho aqui. Tem um demoninho aqui. Tem um... Falta... Ah! Nossa, que delícia. Tem um... Ah, não. E... Esse chamão de graçado aqui. Tem um fogo. Ah, ele tem que dar a ser outro diabinho quando ele... E aí... O problema é... Se eu salvo... Eu volto para a cidade... Aí eu salvo. Um minuto e um minuto que eu trabalho. Pessoal... Que realmente... Esperamos que se grava o medo. Mas... Tem um medo que não se salvar... Eu vou sair. Diz a ser salvar e sair. Se o salvo sai... Todo mundo que eu matei... Volta. Então... Eu gosto desse recurso dos consoles... Que eu volto exatamente onde eu estou. Como se... Ele estivesse em pausa... Apenas... E eu voltado. Ele não volta muito muito. Se eu já matei. Vê? 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 Vê. Aqui... Olha... Aqui é uma área que eu não tinha explorado. Não tinha explorado aqui. Será que acabou aqui? Aqui acabou. Então... Foi até bom eu voltar... Aqui ó, vamos ver se eu já explorei aqui né, aqui tem uma pontezinha Aqui começa o, peraí, será que eu já vim aqui também? Olha, uma área que eu também não tinha explorado Cadê o Shaman aqui? Esse meu ovo humano deu pra atrasar os monstros Ah não, ovo não O que tem pra cá que a gente explorado aqui ainda, hein? Aqui termina O som é muito bom desse jogo, né? Ah, um portal, ó, achei o outro portal, tá vendo? Ah, legal Posso me teletransportar pra outros lugares, esses portais Opa, um monstro aqui ó, não dá pra atacar? Opa, não dá pra atacar o bom Ah, cara Opa, grava Não, a barata é Opa, tá batendo Não dá pra atacar o bom Ah, vai deixar o bravo aqui Aqui aqui, o bravo aqui Mas aí eu deixei passar um portal. A galera lembrei um negócio, peraí tem que dar uma pequena pausa. A galera lembrei um negócio, peraí tem que dar uma pequena pausa. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Cua! Dois chamanças! Ah! Dois chamanças! Eu estou gravando aqui! Nossa! Eu já acabei... Ah não! Ainda tem um pouco de poção aqui! Vamos olhar para cá! Acho que eu também já... Eu não vim aqui! Não explorei essa área! E vamos aqui explorar! Nossa! Mais esse pássaro aqui doido! Só não pegou meu poder! Doia muito! Não! A gente vê que o ato 3 já é meio apelativo, né? Não! A gente vê que o ato 3 já é meio apelado! Não! 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 Bora! Vai! Vamos! Vai! Vamos! Vai! Claro que é! Aqui não. Olá. Vamos vender isso aqui. Ah, tem um anel aqui, vamos ver o que é esse anel aqui. Boa tarde. Você vê que é um anel bem ruimzinho. Que vigor. Meu, os meus são bons. Vamos lá. Agora eu cheguei. Tomei. Nesse ponto, às vezes seria bom um arqueiro, né? Assim que ele... Como eu sou bárbara, eu não posso. Poção de cura. Tá difícil, hein? Olha o tanto de suga da minha vida isso aqui. Não. Porra, o pássaro é meio... Que difícil. Ah, deixei de ter menos um anel. Legal. Olha o sapão. Olha, tem mais coisas aqui, né? Olha, tem mais coisas aqui, né? Tão vento, ainda me perfeito disso aqui que seja bom. Não, não. Caraca, essas chaves eu tenho um monte de chave, aqui é o fim né, é aqui não dá mais pra ir. Aqui tem mais coisa aqui. O que é bom é que aqui tem ouro nesses negócinhos, esse jogo assim a gente tem que explorar todos os cantos né, não adianta ter pressa. Vai querer fechar né, a destruir. Mas a gente já morre. Olha só! Faz 10 pontos de manejo aí. Ah, olha o quanto tira! Nossa senhora! Deixa eu ver o meu nível aqui, peraí. Dá pra aumentar o que aqui? Deixa eu ver, 5 pontos. Beleza! A habilidade, será que eu ganhei mais alguma coisa aqui? Um a um ponto ó. Posso melhorar. Grito de batalha, um grito assustador que reduz a defesa e o dano do inimigo. Ah, vou aperfeiçoar isso aqui. Meu grito de batalha, acho que é isso que eu tenho aqui, quer ver? É, o B é o grito de batalha ali embaixo. Beleza. Vou testar o meu novo grito de batalha. Eu estou achando que o meu grito de batalha está mais poderoso. Ah, Xamã, mano. É normal, Xamã. Ó. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. E aí, não, não. Não, não, não. Não. Não, não, não. Não, não. Não consigo levar mais nada. Ah, peraí, deixa eu ver se o negócio é repetido, é 65. Ah, é bonzinho, né? Vem com dois engastes, peraí. Não vou voltar para a cidade, não vou ver o negócio, peraí. Será que eu uso esse novo peitoral aqui? Ah, vou usar, vai. Ai, não, não, no chão não. Vou guardar o outro aqui. Eu preciso evoluir mais, para usar esse aqui eu preciso de força. Nossa, 111, está longe. E aí eu tenho lugar para dois engastes. Agora eu vou usar aquelas minhas pedras. Isso aqui, ó, para aumentar. É... Minha armadura ficou até vermelha com o rubizão aí. Vamos vender isso aqui. Deixa eu ver a durabilidade aqui. 39... 39... Vamo lá. Vamo lá. Olha, já estou sentindo mais energia. Vamos chamar aqui o desgraçado que quase me matou de novo. Eu acho que... Vamos ver se essa armadura aqui... Vamos ver se é muito bom. Vamos ver se é muito bom aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Não tem mais nada aqui, ó. E aqui? O que é isso? Oh, achei muito coisa aqui, né? Os acaromitas não são dignos desta lâmina sagrada. Acaromitas, posição de curto. A missão está atualizada. Devolva para... Ah, para devolver o bagulho lá. Eu acho que é para devolver esse negócio aqui, mas... Essa... Peraí, o que eu peguei aqui? Deve ser isso aqui que eu tenho que devolver. Isso aqui, ó. Vamos aqui embaixo aqui, ver o que tem aqui. Começando a explorar cavernas aqui no ato 3. Masmorra, na verdade, né? Nossa, lembra muito os mapinhas do Diablo 1. É, depois do Diablo 2. O Diablo 2 era o mesmo irmão que jogava, né? Eu não sei se o Diablo 1 jogava. Não, não. Não, não. Ah não, peraí. Deixa eu... Não, peraí. Não, peraí. Não, peraí. Nossa senhora. Tem aqui uma tumba. Não consigo levar mais nada. Isso aqui é um pássaro doido. Nossa, dá choque esse pássaro. Não, peraí. Isso tá subindo, é bravo. Não, tá difícil, hein? Pô, esse pássaro aqui... Olha, ele entrou dentro. Só coisa que não presta. Sangue aqui, não tem nada. Está acabando com as minhas poções. Não tem nada. Só estou tomando flechada aqui. Tem um monte de gente aqui. Olha, um monte de ouro. Não tem nada. É os morcegos, esses morcegos aí. Nossa, que graça. Nossa, um monte desses batidos e demoníacos. Tem um monte de cura aqui, olha. Não tem nada. Olha, muita flecha. Nossa, não. Tchau. Ah, pegou ali ó... E aí numa dessas eu vou morrer... Bom, ganhei uma poção de cura... Que lembrada... Ah, galera, vamos voltar para a cidade... Boa tarde! Não tenho nada para identificar... Ah, espera aí... Eu não tinha que devolver alguma coisa para alguém aqui? Aqui... Pelo trabalho, alma valente! Meus parabéns! Você terá a proteção dos antigos espíritos de Skatsim por ter recuperado a lâmina sagrada. Agora, tantos anos depois, Ormus usará seus poderes para proteger os inocentes da escuridão. O feitiço que protege as tocas será reforçado. Legal. Eu acho que eu vou almoçar, viu? Tá chegando perto da hora... Já passou da hora do almoço, é quase uma hora. Eu vou almoçar. Espera aí, deixa eu ver aqui... Esse anel mágico não tem utilidade para mim. Tome! Use-o com orgulho! Ah, legal! Ganhei um anel... Era isso aqui... Não sei se isso aqui eu tinha que dar para... Doar isso aqui... Cadê o anel que ele me deu? Mais um de dano... Estou com o vento... Desistência a fogo... Ei, sei que isso só é para vendir. Uhul. Um avincão de dano... Uma avincão geral errou... T... Um avincão meus nomes! Um avincão folk ou grangão cumprida? E o eskno que pode ter como aqui em boarding, Tá. Então estou pronto. Ah, vamos voltar lá. Será que eu tenho que falar com alguém aqui? Deixa eu ver, peraí. Saudações. Não. Deixa eu ver a missão aqui. As cara, eu tenho que falar com as cara. Eu sabia que eu tinha que falar com alguém aqui. Agora, onde que está, Sarah? É esse personagem que eu tenho que falar. Será que é aqui? Acho que achei aqui, ó. Olá. Sua sede de aventura deve ser enorme para justificar sua vinda aqui. Meu nome é Achar. E sou líder dos lobos de ferro, um bando de magos mercenários. Há meses temos caçado demônios na floresta. Mas não importa quantos matemos, eles continuam aparecendo. Toda essa região parece estar dominada pelo mal. Ouvi boatos de que você está aqui para ajudar. Se for verdade, pode contratar alguns dos meus mercenários. Mas cuidado. Quando eles perdem, a paciência são mais perigosos que os monstros da selva. Ah, mas é caro. Agora que são precisos menos lobos de ferro para defender as docas, alguns se ofereceram para acompanhar você sem custo. Ah, legal. Aí, ó. 1470. Ah, dá para contratar. Tudo tem custo, ó. Saudações. Ó, eu... Contratei aqui... Um auxiliar. Só que ela morre logo e... Ó, tá vendo? É um mercenário. Ah, beleza. Vamos assim. Que isso? Vamos voltar, galera. Ó, eu já estava achando que era um inimigo. É uma mulher. Era um mercenário. Ela está com escudo, tá? Não tem nada para dar para ela, então... Ah, só tem poderzinho. É, porque começou a ficar difícil, né? Não tem ali. Então, vamos lá. Eu morro daqui. Não tem terrível. É. Beleza Você lhe fez um monstro? Ui, ela acertou um monstro O negócio está cheio aqui, hein? Ah, tem uma armadura aqui Tem uma armadura aqui É isso aí, bázer, que dá choque Pio Ah, não pode riz, mas Ah 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 Não tem os bichos que estão nos sentidos dentro Nossa, estou bem seco no ar aqui A armadura A armadura parece que daqui é boa Não tem os bichos que estão nos sentidos A gente vai pegar a armadura A armadura só vai pegar a armadura A armadura só vai pegar a armadura Muitas daqui é para o seu 승ino Um pouco a armadura não tem as minhas As minhas Um pouco a armadura só vai pegar Mas não tem o que a armadura só vai pegar Mano, eu já passei por aqui, o que é que tem aqui que tá indicando aqui, não, poço de alguma coisa, porra que bosta, tem umas flechas aqui, é só isso aqui, será? Ah, tem uma porta, peraí, vamos ver aqui, porque aqui eu ainda não ouvi, ouvi já que eu nem lembro, ah, tem um andar pra baixo aqui, nível 2, vamos lá galera, nível 2. O gráfico tá muito bonito, você vê os reflexos nas poças, opa, sua experiência gera mais o que? Mais um, ah não, chamando aí pra, ah, acho que chamando lá fora. Ah, 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 ah ah, ah, ah ah, ah, ah ah, ah 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 O que é isso? Nossa, eu vou morrer. Ah, Xamã, vai jogar fogo no... Ah, não! Ainda bem que eu vi, aí quase que eu morri. Estão sobrecarregados. Não consigo melhorar mais nada. Vou dar uma pausa aqui, vou almoçar. Só quero matar aquele Xamã ali. Vou continuar. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Muito... Muito Xamã ali. Ah, bom, beleza. Vou dar uma pausa aí. Não na cidade. Saudações. 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 Saudações.